Seguinte, o Guilherme faz questão de te alertar, cai fora enquanto dá tempo Chegar em mim contando o seu passado Que você não tem dó nem piedade Cê troca de boca e vão troca de roupa Cê é porra louca e não sente saudade Eu não vou fazer esse papel de trouxa e deixar você rabiscar com maldade Desse golpe, eu tô correndo, tô correndo, tô correndo, tô correndo A chance de levar o chifre é cem por cento Eu tô correndo, tô correndo, tô correndo de você Pra não chorar, pra não sofrer Eu tô correndo, tô correndo, tô correndo, tô correndo A chance de levar o chifre é cem por cento Eu tô correndo, tô correndo, tô correndo de você Pra não chorar, pra não sofrer Chegar em mim contando o seu passado 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 Eu tô correndo, tô correndo, tô correndo de você Pra não chorar, pra não sofrer Pra não chorar, pra não sofrer